Olá a todos, vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje, como todos os meses, temos os favoritos de beleza e hoje temos os do mês de Outubro. Vamos falar de alguns favoritos que eu tenho estado a adorar e quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, o primeiro favorito é só uma coisa que eu mostrei lá no Instagram quando fiz antes, mas nunca vos mostrei aqui. Esta t-shirt que eu recebi nos anos é tipo das melhores coisas que alguma vez tive e não consigo parar de utilizar e tem sido um favorito. Esta t-shirt é personalizada. Para quem desse lado sabe, eu sou boa fã da tela Swift, eu sou mega Swiftie, mas ao mesmo tempo sou boa obcecada que a minha gata. E então, foi-me oferecido nos anos, pelo boyfriend, uma camisola com o álbum, tipo o Era's Tour, da tela Swift, mas com fotos da Jeannie. Este é o meu primeiro favorito do mês, embora seja obviamente uma t-shirt personalizada. Acho que é tipo das melhores t-shirts que eu alguma vez tive na minha vida e é linda e eu acho que não vos tinha mostrado aqui. É tipo maravilhoso, óbvio que vocês... Eu posso deixar o site onde ele encomendou, ele pagou a alfândega, o que não é muito agradável, mas bem, se vocês quiserem mesmo uma cena personalizada, podem fazer isto lá está, como se fosse tipo o Era's Tour da tela Swift e porem fotos do que vocês quiserem, podem ser vossas, dos vossos animais de estimação, whatever. E no caso, esta é a Jeannie Era's Tour e tem várias fotos da Jeannie e uma Jeannie gigante e tipo a minha gata é perfeita e este é o meu primeiro favorito. Maravilhosa! Eu tenho de utilizar imenso esta t-shirt e acho que não vos tinha mostrado por aqui, portanto, sem dúvida que é o meu primeiro favorito, completamente diferente, mas acho que desse lado Swiftie, se vocês quiserem fazer uma surpresa, seja a vossa prima, a vossa irmã ou até mesmo a vocês próprias, esta é uma boa ideia de prenda conceito, que fica um bocadinho para o cara por causa da alfândega, mas sem dúvida que é diferente e é personalizado e este é o meu primeiro favorito. Depois, ainda em favoritos que são um bocadinho diferentes de beleza, digamos assim, tem estas coisinhas, já falámos de uma t-shirt, agora vamos falar destes pulsos da Amazon. Isto aqui eu vi já, tanto nos vídeos da Jaclyn Hill, como nos vídeos da Tati Westbrook, como também nos vídeos da Kathleen Lights e eu pensei, epá, está na hora, eu preciso encomendar isto. Foi bem da brata, eu paguei para aí, sei lá, 6€ por 4 destes pulsosinhos. Isto eu comprei no Amazon, eu tenho Prime, então chegou no dia seguinte, mas whatever, tipo, comprando o que vocês quiserem, é certeza que os AliExpress da vida e Sheens e o novo Temu, todos devem ter estes e se calhar há uns que são mais baratos do que estes. Estes, na verdade, custaram tipo 5 ou 6€ e vieram 4€ e isto basicamente são como se fossem pulseirazinhas, mas feitas de toalha, tipo turco, digamos assim, tipo as toalhas para lavar a cara, etc, e robes. Só que vocês metem assim aqui nesta zona, metem tipo um de cada lado, o que é que fazem? Depois vão lavar a cara, vão lavar os dentes, whatever, e em vez de acontecer aquela cena chata que acontece a todos nós, eu sei que não sou a única pessoa que acontece e tipo, isto é famoso e foi criado porque acontece a toda a gente, quando nós estamos a lavar a cara, pôr os nossos cremes, lavar os dentes, whatever, a água tem tendência a escorrer-nos pelos braços abaixo, depois tipo, ficamos com água pelos braços abaixo, depois cai no lavatório, cai no chão, é tipo, é uma confusão. Estas coisinhas vocês metem, depois quando vão lavar a cara, isto começa a escorrer e chega aqui, e a toalha absorve e não voltam nem a molhar os braços, nem a casa-banho, nem o lavatório, nem o chão, nem nada. Maravilhoso. Tenho 4 e acho que convém ter mais do que 2. Porquê? Porque vocês se lavar a cara pelo menos 2 vezes por dia, eles, principalmente no inverno, não vão secar. Então eu vou alternando, imaginem, um dia uso um par e no dia seguinte uso outro par. Quando eu sinto que eles já estão muito molhados ou sujo, meto para lavar na máquina, tipo com as toalhas ou whatever, e está feito. Isto é a melhor cena de sempre. É bom e inútil, mas ao mesmo tempo é bom e útil e tem sido, sem dúvida, um favorito. Ainda falando em coisas inúteis, mas úteis, que não têm muito a ver com beleza, vamos falar... Este mês está a ser diferente, tipo, já falámos de cenas que nada têm a ver com beleza, mas... Eu tenho que falar disto que saiu no calendário da Rituals. Se vocês não viram o meu calendário da Devente da Rituals, o unboxing, vou deixar aqui em cima para vocês verem. O calendário da Rituals é sempre toda uma cena. E este ano vinham vários produtos diferentes, entre eles vinha este mini deluxe, que é o Laundry Deluxe Softener and Scent Booster. Isto basicamente é um amaciador e um perfumador de roupa. Vinha em tamanho pequenino, isto tem 75ml, deu-me para 3 lavagens de roupa. Mas isto é o perfumador amaciador com o cheiro mais intenso para lavar a roupa de sempre e eu estou apaixonada. Se vocês gostarem do cheiro Ritual of Sakura, este basicamente era do Ritual of Sakura. Eu acho que eles não têm das linhas todas, mas acho que há mais do que uma linha, acho que não há só do Ritual of Sakura. É incrível, porque vocês metem... Eu, no caso, metia uma tampinha destas, eu acho que o grande deve vir mesmo com o dozeador. Vocês metem uma tampinha destas na zona do amaciador e isto basicamente é a roupa com um cheiro incrível. Não sei em termos de amaciador ser incrível, porque eu já uso outro amaciador, mas acima de tudo o que eu sinto é o cheiro na roupa. E não é aquele cheiro na roupa que é tipo, vocês abrem a máquina após lavar e tipo, cheira, anda bem, mas depois aparece. Não, não. Enquanto vocês estão a utilizar a roupa, nem que seja tipo 3 ou 4 dias depois, já depois de secar, passar e whatever, continua a cheirar. É amazing. Eu sei que não sou só eu a pessoa que gosta de ter roupa com um cheirinho bom. Isto é bué potente, bué fixe e os cheiros da Ritual são bué bons, portanto é tipo o melhor dos dois mundos. É sem dúvida em termos de, comparativamente aos amaciadores e aos perfumadores cá tipo nos supermercados, é mais caro sem dúvida, eu vou comprar eventualmente o tamanho grande, mas tenho a emoção que é muito mais caro do que aqueles que se encontram em promoção no supermercado. Mas se vocês quiserem tipo um miminho extra e gostarem de Rituals e gostarem especificamente deste cheiro, é toda uma cena e tem sido um favorito. Lá está. Eu tipo usei isto de enfiada e agora vou ter que comprar o grande. Pois, começamos a falar de beleza. Temos que falar, antes de falarmos de produtos em si, temos que falar de Holistic. Eu tive para vos falar no hall de comprados e recebidos e esqueci-me completamente. Eu comendo finalmente Holistic. Para quem não conhece desse lado, isto é um suplemento para o cabelo. Basicamente é um suplemento não só para deixar o cabelo mais bonito e mais saudável, mas ajuda o cabelo a crescer mais rapidamente e mais cabelo. Eu comecei a fazer especificamente, eu já tinha visto isto, eu já vejo isto há muito tempo na internet. Principalmente se tem Instagram, isto está sempre a aparecer no Instagram, tipo de toda a gente. E eu sentia que toda a gente utilizava isto, mas eu nunca tinha sentido necessidade. Como sabem, no ano passado eu fiz 5 antibióticos e queimo muito cabelo. Eu continuo a ter bastante cabelo, mas eu senti uma grande diferença. E acho que se vocês forem ver os meus vídeos, agora já não se nota tanta diferença. Mas, se forem ver os meus vídeos do início deste ano, 2023, e os meus vídeos de início de 2022, vão ver uma grande diferença, tipo, em termos de densidade capilar. Claro que o meu cabelo está longo e eu continuo a ter muito, mas, tipo, imaginem, eu não tenho muito com o rabo de cavalo. Eu o apanhava e eu tinha que dar, tipo, apenas duas voltas ao scrunchie. E às tantas, passados os antibióticos todos, eu dava, tipo, 4 ou 5 voltas. E fazia assim agarrar o rabo de cavalo e tinha, tipo, metade do cabelo. E até os meus amigos começaram a dizer, ai, estás com menos, o cabelo está menos, tipo, tenho menos cabelo. Tipo, as pessoas estavam a reparar e eu já tinha reparado. Então, pensei, epá, não, tipo, porque imaginem. Principalmente, o cabelo é uma coisa muito importante. E eu sempre tive muito cabelo e bom cabelo e cabelo forte, que herdei do meu pai, que tem um excelente cabelo. E, de repente, senti que estava-me a faltar um bocado a minha personalidade, ter menos cabelo. Porque é uma coisa que sempre se destacou em mim e eu sempre valorizei em mim. Então, me sempre senti até um bocado desconfortável. Até comecei a fazer géneres desde que era a Stase, que ajudou imenso a diminuir a queda. Mas eu queria algo, não só que diminuísse a queda, mas eu queria algo que me estimulasse, tipo, a crescer mais rápido e o cabelo mais forte e mais saudável. E fiz, tipo, aquelas ampolas da Grow Gorgeous e não sei o que. E depois percebi que, tipo, se calhar isto era a melhor cena. Tipo, vir de dentro, digamos assim. Pá, e conheci, mas a gente até tem amigas que já tomam isto e veem grandes diferenças. Então, pensei, é agora, é na próxima. Entrou aí o outono. O outono é a melhor altura para começar este tipo de coisas porque é a altura em que cai mais cabelo. Então, olha, encomendou a Lissi, que estou a tomar. Isto é uma marca espanhola. Eles foram inscritos, deram-me um código de desconto para vocês, se vocês quiserem utilizar. É RitaPires20 e tem 20% de desconto sempre que quiserem. Tipo, acho que não é só na primeira compra, acho que é sempre. Isto basicamente são, tipo, eu já estou mesmo no fim do primeiro mês. Ou seja, faltam, tipo, um dia, não, ou dois. Faltam dois dias, exatamente, para completar o primeiro mês. A ideia é tomar uma caixa inteira, parar dois dias e tomar outra caixa. Para se ver grandes resultados tem que ser pelo menos três meses. Como vos disse, estou no primeiro mês. Já está aqui nos favoritos, porquê? Porque, embora eu não note já, tipo, ai, está-me a crescer imenso cabelo e muito mais cabelo, eu não vos posso dizer isso ainda, porque é suposto ver-se entre os três e os seis meses uma grande diferença notória em termos do crescimento de cabelo. Mas eu posso-vos dizer, sem dúvida, que me está a cair metade do cabelo do que me estava a cair. Porque eu quase todos os dias tirava os cabelos que me caíam da escova, depois do pentear, e estou a tirar os cabelos, tipo, uma vez por semana. E, portanto, eu já noto muito menos queda. Poderá ser uma combinação disto com a linha Génesis, que eu tenho estado a fazer da Kerastase, mas é que na linha da Génesis eu já tenho feito desde o início do ano, e este já comecei agora e, efetivamente, está-me a cair muito menos cabelo agora. O sabor, muita gente me pergunta, não é incrível? Também não acho horrível. Ah, acho que se forem muito esquisitinhos com os sabores, poderão atrofiar. A mim sabe o tipo a xarope de frutas. Estão a ver, tipo, o Actifed, é assim um xarope de frutas a tossicar, não é incrível? Mas, tipo, também se ficar com o sabor na boca, não fico chateada, sinceramente. E depois passamos para beleza mesmo, especificamente. Tenho aqui alguns produtos de skincare que quero partilhar convosco. Eu tenho estado a utilizar desde julho, que foi quando eles vieram aqui parar a casa num press kit, e não vos podia dizer, só agora que vos posso dizer. Este aqui vocês já sabem, já o conheci há muito, muitos anos. Aliás, eu vim-vos só mostrar, porque, na verdade, a marca quis-me enviar estes produtos para experimentar, porque eu falo destes há anos. Eles viram que eu falava deste produto, deste Centella Calming Gel Cream, há muitos anos, e que este ano voltei a utilizá-lo outra vez, porque eu andava a experimentar outras coisas, e, entretanto, quiseram-me mandar da mesma linha, porque saiu este ano, saiu o SPF da mesma linha. E, devo dizer, amazing, amazing, amazing. Este creme, já sabem que é o que eu mais gosto de papéis mistos e oleosas, que é o Centella Calming Gel Cream da Unique. Tem 72% de Centella Asiática, que é calmante. Tem água de árvore do chá, 10%, e ajuda muito com borbulhas, palosidade, etc. E, depois, também tem alguns cuidados anti-idade numa textura gel. Gel creme aquoso, muito, muito leve, que assente super bem debaixo da maquilhagem e não deixa peso nenhum. O SPF é, também, com a mesma linha, Centella Calming Gel Cream. Também tem 49% de Centella Asiática, portanto, está de Centella Asiática. Se proteção suar 50, o VA e o VB têm uma textura suave, de rápida absorção, enquanto hidrata. 60 ml, eu devo dizer, a textura é maravilhosa. Sem dúvida que eu tenho pena de já ter feito um vídeo de SPF, se entretanto, e não ter podido incluir este aqui, porque ele é mesmo muito bom. Ele sai, assim, mais desbranquiçado, mas quando vocês começam a espalhar, ele rapidamente se transforma, tipo, numa água leitosa que desaparece instantaneamente, enquanto deixa a pele hidratada, mas tem qualquer tipo de resíduo e protege super, super bem. E eles ainda me enviaram, que foi um alto bônus, que eu não tinha expectativa nenhuma. Mas, aliás, eu este aqui, eu acho que já vos tinha falado até no canal, que tinha curiosidade em experimentar. Este aqui, eu nem sequer me tinha percebido que existia. E eles mandaram-me, eu estou in love, que é o óleo desmaquilhante da linha também da IONIQ, mas este já não é da linha de Centella, é da linha de Calêmbula. E é, então, assim, eu já tenho utilizado bastante, como vocês conseguem ver. Tenho estado a utilizar, por aí, há dois meses. Vocês só precisam, tipo, de um pão. Sai tudo. É um cleansing oil, aplicam na maquilhagem, assim, seca, como está, põem um pumpzinho, um pump basta. Ela é super concentrada. Misturam o óleo, assim, nas mãos, depois vão ao rosto, massajam tudo. Isto retira maquilhagem à prova de água, maquilhagem de longa duração, máscara de plantas à prova de água, liquid lipstick, se retira tudo. E depois é só passarem água e sai tudo do rosto. É maravilhoso. O cheiro é uma cena. O cheiro é muito bem. Eu não sei se este é cheiro a Calêmbula ou não, porque eu já tive outros produtos de outras marcas que cheiravam a Calêmbula, supostamente, e não era este cheiro. Este é um cheiro mais Calêmbula, mais creamy. É da bom. Para além de ser muito bom, não deixa a pele nem ressecar, nem nada. E retira muito bem, que é o que eu adoro e não é caro. A Ionica é top. Eu tenho adorado... Aliás, eu adoro a marca há muito tempo, mas tenho adorado os produtos todos, tenho utilizado todos. Ok, depois temos apenas dois produtos de maquilhagem que se destacaram este mês. Na verdade, este aqui é um produto que se tem estado a destacar há meses. E eu nunca falei aqui no canal e não sei bem porquê. Porque eu abri isto... Para aí, abri-lo? Não sei. E eu não... Vocês sabem, eu tenho muita coisa. Eu não acabo batons assim com essa rapidez, não é? Embora eu use batons quase todos os dias. Mas, tipo, este batom está quase a acabar. Isto é um dos Chanel Rouge Allure Laques. Não são os mates. Eu já vejo falar muitas vezes dos mates. Estes laques... Este é o único, na verdade, que eu tenho. E isto é quase como se fosse com acabamento mais brilhante. Mas não é tipo... Não é tipo um vinil ink, nem tipo um house labs. É diferente. É mais... É acetinado. Transforma um bocadinho, mas também é de longa duração. Eu tenho especificamente esta cor, que é a cor 62 de estilo, que é um rosinha nude. Olhem como é que ele já está. Vocês aí de lado conseguem ver que a parte de baixo é transparente. Tipo, ok que ele estava deitado. Mas estão a ver? Já só tem, tipo, isto. Está mesmo a acabar. E este batom tem 6 meses, se calhar. Nem tanto. E pá, sinceramente eu dei por mim esta semana a perceber que ele estava quase a acabar e que eu nunca tinha falado dele. E é um rosinha muito, muito bonito. É tipo... Não é rosa completamente nude. É um rosa your lips but better. Mas que tem um brilhinho e um conforto. É super hidratante. Se vocês têm lábios mais secos e querem um acabamento mais suave, sem ser matte, mas de longa duração isto é brutal. Porém, é ótimo. Eu uso constantemente e dei para mim quase acabá-lo sem nunca ter falado aqui no canal. Porquê? Porque isto é, quando eu não me quero chatear e quero utilizar uma cor que é fácil e que dá com tudo, este é o que eu pego. Porque é que eu nunca falei nele? I don't know. E outro produto de maquilhagem. E o último produto de maquilhagem é um produto que eu também falei no mês passado, que é o Iconic Highlighter. Eu estou bem obcecada com isto, gente. Na verdade, eu tenho outro produto de maquilhagem que é falar convosco, que eu esqueci de trazer para aqui, esperem. Ok, como eu vos disse, tenho andado obcecada com este iluminador e tinha outro produto para falar convosco, que na verdade também tem um iluminador e foi assim que eu me lembrei, que é a paleta da Natasha de Mana. Este Iconic Highlighter, o original, é um mini. Obviamente vocês têm também o grandalhão, por exemplo, no Look Fantastic e compensa muito mais ter o grande do que o pequenino. Este é aquele iluminador líquido que eu também falei nos favoritos do mês passado e também falei naquele vídeo de maquilhagem para noivas. É, sim, potente. É líquido, intenso e metálico, metálico, metálico. Vocês metem um bocadinho na pele, espalham e é tipo a cena mais metalizada, mais amazing de todo o sempre. Isto é pura potência metálica. Eu tenho utilizado muito nas maçãs do rosto. Imaginem, faço produtos, pele com produtos em creme e depois ponho um bocadinho disto nos meus dedos e faço assim e passo por cima da maçã toda do rosto. Por cima do blush, por cima do bronze, whatever. E deixa aquele glow saudável, muito bonito, que tipo, vem de dentro. Porque como isto é líquido e não fica pesado, fica tipo, parece que se mistura com a nossa pele. Parece que a nossa pele é naturalmente iluminada e perfeita e bonita e glowy. Isto é maravilhoso. Eu não sei porque é que só agora que me apaixonei por isto. Isto existe há anos no mercado e toda a gente falava disto e eu só agora é que estou obcecada com isto. Mas bem, vai faltar que nunca. Por fim, ainda em maquilhagem, se viram o meu último vídeo sobre paletas da Natasha de Nona, viram-me falar desta. Esta eu comprei agora em setembro e me mandei um look fantastic. Estava a funcionar com o meu código e pensei, é uma paleta que poderá servir-me, não só no kit, mas principalmente na minha vida pessoal e para viagens. E eu estava mesmo mais a pensar até nas viagens e tenho utilizado tanto. E ainda nem fui de viagem. Isto é útil porque isto tem tudo. Eu vejo, por exemplo, o look de olhos hoje todo só com esta paleta. Utilizei o blush e o iluminador também. O iluminador também, devo dizer, o iluminador é muito bonito também. É mais sparkle, tem mais brilhinhos tipo purpurininhas do que propriamente glow from within. Em termos de acabamento é um bocadinho diferente do icónico, que é mais tipo vem de dentro. Mas, por exemplo, é o que eu estou a utilizar hoje. É o blush desta paleta e o iluminador também é desta paleta. Se você quer algo que tenha iluminador, blush, sombras neutras, mate e champanhes dourados muito, muito bonitos. Esta paleta é maravilhosa. Natasha Denona é sempre muito, muito bom. Adoro as sombras da Natasha. Ela é maravilhosa nas sombras. Seja na qualidade, seja na diversidade. Ela tem um pouco de tudo, sinceramente, na coleção dela. E se querem algo prático que tenha, não só produtos de rosto como produtos de olhos, esta é magnífica. Eu acho que para as minhas viagens todas, agora em novembro e em dezembro, vai ser a que eu vou levar. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. Foi um dos favoritos um bocadinho diferentes do costume. Não falamos assim tanto de produtos específicos, tipo de maquilhagem ou de skincare. Foi mais, tipo, aleatórios, tipo um bocado aleatório este favorito do mês. Mas bem, são efetivamente os meus favoritos do mês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, como sempre, em baixo, deixem pelo menos um dos vossos favoritos do mês. E se acham de comentar alguma coisa destes produtos que falámos aqui hoje, digam também em baixo nos comentários a vossa opinião. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.